Mas depois disso, amado, a visão que eu tive foi de um brilho sobrenatural. O senhor me mostrou o mapa do Brasil brilhando. O senhor me mostrou limpeza. Essa é a grande verdade. Limpeza. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Queria um pouquinho da sua atenção. Eu sei que você sempre tem me acompanhado. Eu sei que você sempre está por aqui. E na grande maioria das vezes, aguardando, na expectativa. Então não pula esse vídeo, não. Fica aqui comigo. Eu cheguei do culto, fiz uma live. Uma pequena live. Uma live que eu gosto de fazer todo finalzinho de domingo. Para abençoar a nossa semana. Para te abençoar. Depois eu continuei aqui no meu quarto de oração. E orando a Deus, colocando diante do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para ti, amado. Isso é muito sério. Muito, muito, sabe? Me preocupa muito. Porque hoje você entra na internet e tem muitas pessoas dizendo que em nome de Deus receberam visões e direção e tal. Eu sou profeta. O Senhor abriu os meus olhos espirituais. Mas eu tenho um temor muito grande, amado. Sabe? Sem hipocrisia. Eu vim para a internet porque o Espírito Santo preparou. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui falando com vocês. E se eu estou aqui, pode ter certeza de uma coisa. Foi algo profético que se cumpriu na minha vida. E então, guarde isso no seu coração. Eu não estou aqui, amado, para lesar você. Para te enganar. Para inventar historinhas. E lá na frente, você se frustrar porque nada vai acontecer. O que eu presenciei agora, as visões que eu tive aqui foram bastante fortes e interessantes. O Senhor me levou, amado, a uma sala. E dentro dessa sala, haviam ali pessoas reunidas. Homens e mulheres. Havia ali em torno de umas 30 pessoas, mais ou menos. O Espírito Santo disse para mim, são representantes. São representantes. São pessoas que estão representando vários setores da sociedade. Essa sala, uma sala até um tanto quanto grande. A maioria. Havia uma mesa muito grande. Bastante gente ali sentada naquela mesa. Havia pessoas próximas também ali. Sentadas mais atrás das que estavam nas cadeiras. E eu vi pessoas também de pé. E, num determinado momento, amado, o Espírito Santo abriu os meus olhos. E eu vi, em cada canto dessa mesa, uma mesa oval. Mas tinha pessoas sentadas, como se fossem assim, os cabeças. E eu vi dois homens. Mas que, de repente, esses dois homens deixaram de ter afeição humana e se transformaram em demônios. Demônios. Demônios extremamente feios, horríveis. Um deles se transformou em um demônio que a aparência dele era uma aparência de algo que estava derretendo. Eu, conhecimento que eu tenho, pequeno conhecimento que eu tenho, são 25 anos de cura e libertação. Mas eu ainda me considero um bebezinho nessa área. Mas esse primeiro que eu vi derretendo era um demônio ligado ao espírito de miséria. Espírito de miséria, muita miséria, muita destruição. Do outro lado, havia um outro demônio também, só que, ao contrário, um demônio da cabeça até, assim, completamente tomado de joias, de colares, de joias, de muita arqueza. E o Espírito Santo disse pra mim, assim, o que hoje está reinando nessa nação e nas autoridades dessa nação são esses dois espíritos malignos. O espírito da miséria e o espírito da luxúria, da ganância, da cobiça, da inveja. E este espírito da inveja, em um determinado momento, ele se levanta, amado, nessa visão, e ele bate na mesa de maneira que todo mundo que estava ali se assusta. Se assusta. E ele aponta pra aquele outro espírito maligno e diz pra ele assim, Se levante e vá cumprir a sua missão, porque foi pra isso que você foi liberto. Olha só, amados. Então, esse espírito de miséria, ele se levanta e ele sai daquela sala, e segundo a visão e o que eu ouvi ali, ele sai para cumprir a missão dele. Eu logo, claro, pedi ao Espírito Santo o que se passava, o que estava acontecendo. E ele disse, na verdade, este demônio, ele acompanha, ele acompanha uma determinada pessoa que há muitos anos fez um pacto e que chegou o tempo, este demônio veio buscar essa pessoa. E agora este demônio precisa, para completar o pagamento do pacto, ele precisa, de norte a sul, de leste a oeste, promover um grande derramamento de miséria, de pobreza, E eu disse, mas como isso pode acontecer? E o Espírito Santo me levou a uma outra visão, e essa visão eu vi, amados, muitas canetas escrevendo sozinhas, muitas canetas com um timbre, com um timbre, tanto o brasão do país, quanto um timbre, de órgãos públicos, um desses órgãos públicos ligado às questões financeiras, tanto de grandes quanto pequenas empresas. E essas canetas, elas trabalhavam sem parar, essas canetas trabalhavam de maneira, assim, muito grande, muito grande. E o Senhor me mostrou então, amados, que um Espírito de falência está sendo espalhado sobre os quatro canetas, dos cantos da nação brasileira, o Senhor me mostrou, amados, muitas pessoas chorando, muitas pessoas desesperadas, muitos pais e mães de família, voltando para casa, sem saber o que fazer dali para diante. Pessoas que estavam trabalhando na mesma empresa há décadas, e simplesmente vão ser convidadas a se retirarem. O Senhor me assustou muito, eu fiquei muito assustado com isso, fiquei muito assustado. Mas o Espírito Santo diz para mim que é necessário, que Deus tem permitido para que todo um sistema seja exposto e que os olhos daqueles que ainda estão nas trevas e na escuridão possam enxergar a verdade. Logo depois que o Senhor me disse isso, amados, o Senhor me levou para uma visão novamente aérea, mas interessante que dessa vez eu estava em pé, e debaixo dos meus pés estava o mapa do Brasil, eu estava lá na região, lá no norte, e do meu lado se levantaram dois anjos, dois anjos extremamente grandes, dois anjos extremamente grandes, e esses anjos, eles tinham nas mãos espadas, mas interessante que essas espadas não eram cortantes, não eram usadas para cortar, elas eram espadas que davam ordens, que davam ordens, se levantavam e davam ordens. E muito rapidamente foram desenrolados, foram desenrolados sobre todo o mapa do Brasil, panos, como se fossem assim, setins, azul e vermelho e branco, azul, vermelho e branco. E esse setim foi desenrolado, é como se fossem assim, bandeiras, alguma coisa assim. E logo em seguida, quando já estava todo o Brasil coberto, um anjo vem no meio, segura esses panos todos, que pareciam várias bandeiras, e levanta. E quando ele levanta esse pano, amados, com eles, com esse pano, vem muita sujeira. Irmão, teve uma interrupçãozinha no vídeo, no finalzinho do vídeo, mas eu voltei aqui, mesmo que tenha assim uma emendazinha, né? O Senhor mostrou o anjo tirando todo aquele pano, aquelas bandeiras, vermelho, azul e branco, de sobre o mapa do Brasil, e ali ele carregou toda uma sujeira, toda uma imundícia. Mas depois disso, amado, a visão que eu tive foi de um brilho sobrenatural. O Senhor me mostrou o mapa do Brasil brilhando, o Senhor me mostrou, assim, limpeza, essa é a grande verdade. Limpeza, limpeza. E um perfume também de limpeza muito grande. Então, querido e querida, guarda isso no teu coração. Deus tem permitido muitas coisas acontecerem, muitas situações, mas ele não está com as suas mãos encolhidas. A justiça, ela já foi decretada. E ai daqueles que acham que podem zombar de Deus. Descansa no Senhor, meu irmão. Descansa no Senhor, meu irmão. Aguarda só mais um pouco de tempo. Nós veremos, sim, a mão do Senhor trabalhando. Deus não é um homem para que minta, nem filho de homem para que volte atrás. A vitória não é um sonho, não é um projeto. É uma verdade, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se puder, compartilhe o vídeo. Me siga aqui no canal. E deixa Deus te usar como instrumento também, para estar junto com a gente nessa caminhada. Fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.